E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje sim, vai ter um modo campanha para o Minecraft, né? Bizarro, eu sei, mas calma, não é o que você tá pensando A grande parada do Minecraft, você tá ligado, que é a liberdade que você tem de criar a sua própria aventura A sua própria história no seu próprio mundo, baixar É aquele, realmente, acho que o Minecraft é um dos maiores exemplos de mundo aberto que a gente tem hoje Tem um esquema de sobrevivência bem simples, que você precisa se alimentar e tal E as pessoas vão criando suas histórias E não é à toa que o Minecraft tem anos de sucesso, né? É por causa do grande excesso de histórias que a gente pode criar num mundo aberto Onde a gente pode fazer o que a gente quiser E é por isso que é o sucesso Porém, apostando em uma fórmula diferente para este ambiente, para este universo do Minecraft A Telltale, galera, sim, a Telltale Quem é a Telltale? A Telltale, se vocês não estão ligados Ela faz os jogos do Walking Dead Aqueles que já foram Game of the Year, sabe? Aqueles jogos que você tem algumas interações com aquela história E as coisas que você faz vão definir o curso que vai chegar no final das contas Então, a Telltale que fez o Walking Dead, que fez agora o Game of Thrones Que está genial também, que se você não pegou vale muito a pena A Telltale Em parceria com a Mojang, no caso com a Microsoft agora, né? Porque a Mojang agora foi comprada pela Microsoft E toda aquela treta, vocês estão ligados? Eles vão desenvolver um jogo modo aventura Modo campanha, então vai ter uma história a se trilhar Não necessariamente vai ser, por exemplo, a história do Steve Não, não vai ser a história do Minecraft Não, vai ser como se eles de fato desenvolvessem a própria aventura deles E você fosse ter, tipo, então gráficos melhorados para o Minecraft, né? Tipo, enfim E você vai poder interagir com aquela história Então vai ser toda uma ideia passada E você vai poder, sei lá, decidir Por exemplo, normalmente o ponto final da história é sempre igual Eu não terminei todos os Walking Dead, então eu não posso dizer Mas o ponto final, o que vai acontecer no final da história Você não altera Você altera o percurso das coisas para chegar até lá Então, às vezes, você consegue levar uma pessoa mais viva para aquela situação Enfim, acontecem diversas situações nesse estilo Mas no final das contas, o ponto final da história é sempre o mesmo, tá? Aparentemente, a ideia é que no jogo do Minecraft Você influencia também, de alguma maneira, no final do jogo, tá? Eles ainda estão, na verdade, conversando sobre isso Porque é muito difícil você implementar uma história com personagens, etc Que na verdade não existe Porém, se a ideia der certo, deve ser algo de um universo infinitamente expansível Porque quando você trabalha com o Game of Thrones ou com o Walking Dead Você tem personagens, você tem histórias E você não pode fugir tanto daquilo, certo? E a ideia do Minecraft é exatamente essa Você não ter nenhuma limitação É você poder colocar o personagem que você quer na situação que você quer E você influenciar para que aquilo termine do jeito completamente diferenciado Eu achei a ideia realmente muito boa Mas eu acho que a grande graça do Minecraft É você poder criar a sua própria história A partir do momento que eu acho que você segue a linearidade de uma história Pode ser genial, pode ser brilhante Ao mesmo tempo que eu acho que não Eu tenho muitos amigos produtores de conteúdo de Minecraft E eu gosto muito de assistir o conteúdo produzido por esses meus amigos de Minecraft Não dá nem para falar aqui porque vai ser injusto Porque eu vou acabar esquecendo algum nome Mas são diversas as séries que eu acompanho de Minecraft E cara, eu gosto, eu particularmente gosto de como o pessoal cria uma história De como eles jogam junto e de como eles interagem E de como eles criam todo um universo, uma caracterização E isso acaba morrendo quando você cria uma linearidade Então uma historinha, uma voz para os personagens A voz, por exemplo O grande sucesso do Minecraft, ninguém pode negar Que é por causa do YouTube, cara Os youtubers deram muita personalidade para o jogo, certo? E eu acho que a partir do momento que o Steve tiver uma voz Você tira a voz daquele cara que é o que a gente tanto gosta Que é o YouTuber, por exemplo Enfim, eu não sei exatamente o que vai ser Eu acho que, bom, a ideia não é ruim Talvez saia um resultado muito bom Mas eu acho que perde a essência do Minecraft Que é uma coisa que eu particularmente gosto muito Eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários a notícia da IGN O link está aí na descrição Apenas em inglês, obviamente Eu espero que tenham gostado desse vídeo Se sim, não esquece de avaliar deixando seu joinha, seu favorito Eu queria agradecer pelo apoio de todos vocês Não só neste vídeo, mas em todos os outros O canal está quebrando recordes atrás de recordes Muito obrigado, pessoal Um grande abraço do Patife Até a próxima e valeu!